Música Pois se move o céu, nossa festa viria Pois confião em caramelo, Pois confião na força de suas mãos, Pois confião em cabalho, Mas eu te amo, eu te quero, Eu, se eu ganhei, a glória do rei, Eu, se eu ganhei, a glória do rei, Se você ganhou. Agora sei o que 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 é O que sei 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 o Eu celebrarei a glória do rei 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 Eu me levando e fico de fé 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 Eu celebrarei a glória do rei Eu celebrarei a glória do rei Eu sempre amarei 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 a glória do rei